Hello, how are you? Olá, como vai você? We are back! Sim, estamos de volta agora para o patch final avaliativo. Nós agradecemos a todos vocês que têm caminhado conosco e também têm nos seguido nas redes sociais. Continue conosco porque grandes coisas e grandes novidades virão por aí, ok? Eu sou Thais Lee, professora de inglês do School Online. Ok, meus queridos, olha só. A ideia desse patch 8, né? Esse último patch, ele é avaliativo. A ideia é que, com os resultados que os seus professores tiverem em mãos, eles vão planejar o seu próximo ano, né? Então, como se trata de uma avaliação, eu não posso te dar as respostas. Eu irei o quê? Te ajudar na pesquisa de como chegar a essas respostas, tá bom? Então, vamos lá. Ele começa falando sobre independent learning. É aquela forma de aprendizado em que você vai ter que correr um pouco atrás, né? Porque nem tudo vai estar de mão beijada na sua mão. E aí você vai ter que ver a sua escala, os seus horários para você fazer todas essas coisas. Então, vai depender muito o quê? Do seu protagonismo. E aí ele pega e fala assim, pensando nessa forma de ensino remoto que nós tivemos esse ano, separar algumas dicas de como vocês, alunos, podem tornar-se o quê? Mais independentes na hora de você conseguir estudar. E aí, observando a imagem ao lado, ele falou para você refletir, né? Sobre o que você pode fazer, o que você fez na pandemia, que te ajudou tanto a superar todos os seus obstáculos. E aí eu coloquei aqui, ó, coloquei até a minha fonte de consulta. Eu falei o quê? Se organizar, ficar longe de distrações, prestar atenção na aula, né? Pode ser até uma aula da escola online. Fazer um cronograma, um plano de estudo. Fazer o quê? Perguntas se você não entender. Gente, isso é muito importante. Leve isso de volta. Às vezes muitos alunos não fazem perguntas durante uma aula e ficam com a dúvida. Na letra B, ele falou assim, para você ler as dicas, ele apresenta quatro dicas em inglês para você. E depois ele coloca aqui do lado algumas frases que traduzem a ideia central, a ideia principal de cada uma dessas dicas. Se você pegar os cognatos, as palavras que se repetem, as palavras importantes, gente, rapidinho você faz. Para te ajudar, o que foi que eu fiz? Coloquei a tradução de cada uma das dicas. Aqui está em inglês, aqui está em português. Por exemplo, ele coloca aqui, ó. Se você quer ser um aluno independente, você precisa ser capaz de fazer uma pesquisa. Em vez de esperar o quê? Que o seu professor lhe dê todo o material e todas as explicações. Ou você precisa ser resiliente, você precisa ter gerenciamento de tempo eficaz. E ao aprender algo novo, você precisa de um lugar diferente. Porque assim, a sua memória vai lembrar de onde você estava, o que foi que você escreveu. Eu gosto muito de fazer algumas anotações com post-it, né? E olha só, como que agora ficou fácil. Você já sabe a tradução disso daqui e olha só o que ele está falando aqui, gente. Quando aprender algo novo, escolha um local diferente. Você precisa se adaptar e encarar os desafios. Seja resiliente. Aprenda a administrar o seu tempo. Se você quer ser um independent learner, um aluno independente, pesquise. Entendeu? Já te dei todas as dicas, ok? Ele agora coloca pra nós aqui, ó, um weekly planner. O weekly planner vem ser aquilo que você vai planejar o quê? Semanalmente as suas atividades. Ele colocou aqui, ó, morning, afternoon, night. Tem os períodos do dia, de manhã, de tarde, de noite. Time days aqui. Colocou o quê? Também os dias da semana, né? Ele não colocou domingo, que é Sunday. Então, ele colocou Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ele colocou também aqui algumas coisas sobre atividade física, né? Um exercício físico. Falou sobre a importância dos breaks, né? Que são aqueles intervalozinhos que você faz pra poder descansar a cabeça e o corpo também. Colocou também algumas atividades. Story English. Você poderia colocar aqui, por exemplo, em outras Story Math. E assim você vai colocando outras disciplinas diferentes. Pra poder te ajudar, como ele fala não só em relação a atividades escolares, eu coloquei algumas atividades que você pode colocar em relação ao quê? A sua daily routine, a sua rotina diária, né? Então, aqui eu coloquei go to bed, ir pra cama, wake up, arrumar a sua cama. Ou seja, eu coloquei aqui dirigir para o trabalho. Muitos de vocês já trabalham, né? Coloca aqui get rest. Ou seja, você precisa aqui se arrumar, make dinner, fazer o jantar, tomar café. E aqui, gente, ó, fazer compras. Outro aqui, exercise. Go for walk, né? Ele colocou lá, sair pra você dar uma caminhada. Então, além dessa, eu coloquei essa daqui também. Você pode colocar mais de uma coisa em um determinado horário. Você vai fazer de acordo com o que você melhor entender, tá bom? São algumas o quê? Suggestions, algumas sugestões. Depois ele pega e fala assim, vamos agora pensar e pesquisar sobre diferentes maneiras que nós podemos aprender inglês e quais os benefícios ao aprender novas línguas. Ele não colocou, né? Ele não escreveu sobre isso. Ele deixou um espaço pra você poder responder. E aí, ele vai falar sobre isso na atividade 3, na atividade 4, né? E a gente teve um texto, né? Que falamos um pouco sobre isso durante o PET. Falando, isso é importante até, gente, para as atividades cerebrais, né? E aprender que ele não ou não, o inglês, ele te deixa o quê? Pronto pra poder enfrentar um mercado de trabalho e entender um pouco melhor esse mundo nosso, meio assim, né? Doidinho que nós estamos vivendo a partir de agora. Se você for fazer uma pesquisa em determinado site, se você tem lá português, inglês e espanhol. Se você for ler a parte em português, geralmente é bem menor. Se você for ler a parte em inglês, você vê que tem uma grande gama de informações que você pode obter. Então, pra você se conectar, né? No mundo globalizado, você precisa muito do inglês. E aí, ele coloca um texto pra nós. E ele fala que foi tirado, né? Também de um site que é muito bom pra você poder aprender inglês. Eu trouxe pra você aqui a tradução que fala sobre que aprender é uma das coisas mais importantes que nós fazemos na vida. A gente começa a aprender desde que a gente nasce. E, na verdade, alguns cientistas falam que nós começamos a aprender antes mesmo de termos nascido, né? E aí, nós começamos a ouvir ouvidos externos e, assim, nós começamos a aprender o que é falar, gente. Como é que... Por que um bebê fala? Porque ele ouve, né? Então, aí, ele consegue reproduzir aquele som. E aí, ele fala que a gente consegue aprender uma língua, por exemplo, antes mesmo de termos, o quê? Dois anos de idade, né? Então, tanta coisa que a gente consegue fazer. Eu coloquei aqui toda a tradução do texto e, depois, ele faz o quê? Só duas perguntinhas. Que você vai só voltar ali no texto pra você poder olhar. Porque é você sendo o protagonista. Você sendo capaz de procurar as suas próprias respostas. E eu já dei uma adiantadinha pra você. De acordo com o texto, quando começamos a aprender a primeira língua. Olha lá! O que o autor quer dizer com o learning is a lifelong process, né? Pra te dar uma dica. Na verdade, o aprendizado é um processo, né? Que vai durar a nossa vida toda, né? Não é uma coisa... Ah, aprendi. Acabei. Ah, acabei o ensino médio. Acabei a faculdade. Não preciso estudar mais. Você sabe que não vai ser assim, não é mesmo? Depois, ele continua aqui falando sobre uma lista de coisas que você mais gosta de fazer. E pensar também como poderia aprender inglês através dessas coisas que você gosta de fazer. Então, olha só. Ele vai falar um pouco sobre esse aprendizado do inglês fora da escola. Gente, se você tiver contato com o inglês minimamente todos os dias, você vai ver como que isso vai melhorar. Às vezes, em relação agora. Às vezes, você tem uma aula só de inglês por semana. Não tem como o professor te passar tudo. Tipo assim, não é nem uma hora de aula, né? Se você não fizer a sua parte, se você não tiver esse contato extra, né? E aí, você vai ver que você vai ser capaz de ler, mas também de entender. E aí, ele pega e fala assim aqui pra nós, né? Aqui ele tem esse texto. Depois, ele vai pra questão número 5. E ele vai falar sobre... Vamos aproveitar o nosso cotidiano e tudo que temos ao nosso redor para aprender? Desde a hora que acordamos e ao longo do dia, estamos aprendendo algo. Pense em como mais podemos aprender inglês e outras línguas, por exemplo. Ele colocou aqui pra nós a Libras também, né? Então, ele falou assim, assistir a séries e filmes com os seus atores preferidos e repetir as falas. Gente, colocar legenda em inglês. Áudio e legenda em inglês. Quer um curso melhor do que esse? E você pode instalar também um novo app, né? No seu novo app, new app no seu celular. E ele pede pra você colocar aqui, né? Como é que você pode ter essas formas? Você vai colocar aqui em inglês e você vai explicar aqui em português o que você tá fazendo. E eu coloquei aqui algumas sugestões, né? Nesse site aqui, ó, só você colocar lá bonitinho. Então, você coloca pelo título aqui. Vai falar o quê? A melhor maneira de aprender um idioma. Coloca sete truques inteligentes pra você chegar à fluência. E aí, gente, a primeira coisa que ele fala que você precisa fazer... Mesmo que não seja uma forma... Ele fala, né? Pra você poder juntar com coisas que você gosta de fazer no dia a dia, né? Então, você vai decidir primeiro quais são os seus objetivos, né? Ah, o meu objetivo é aprender inglês através do uso da música, por exemplo. Muita gente aprende inglês através do uso da música. Tem um colega meu que ele tá aprendendo, um aluno meu, através de jogos. Ah, eu quero aprender... Qual que é o meu objetivo? Aprender através de jogos. Que assim eu vou entrar em contato com pessoas e vou conversar com eles. Aí, aquele pé aí, depois ele fala pra você selecionar também os melhores métodos e materiais. Pra você, né? Pode ser o quê? Em relação a uma música, em relação a jogos, em relação a filmes. Ou você quer conversar através de chat, né? Com alguém que é do outro lado. Ou você vai contratar um professor. Tudo depende. Porque tem pessoas que preferem, né? É uma forma mais agradável quando tem uma outra pessoa. Um ser humano, né? Pra poder conviver. E você vai ter que arrumar uma forma de você, o quê? Mergulhar na linguagem. Então, você vai ter que aliar as coisas que você gosta pra você atingir o quê? A esses objetivos. E divertir-se, né, gente? Você precisa gostar desse período enquanto você tá exercendo essas atividades, né? E importante também você avaliar todo o seu progresso, né? E também a sua motivação diante disso. Então, às vezes, você... Como é que você vai fazer isso juntando com aquilo que você gosta de fazer? Você pode criar um quadro. Tem gente que adora ser através de tabelas, né? Pra poder fazer a sua evolução. Tem gente que vai... Procura aplicativos que vai mostrando, por exemplo, a sua evolução. Por exemplo, o Duolingo. Duolingo é maravilhoso pra você poder aprender qualquer língua. Porque é extremamente divertido. Eu sei porque eu já fiz. Comecei a fazer de francês. Tive que parar porque esse ano foi uma loucura, né? E você precisa fazer tudo isso pra você ganhar o quê? Confiança. Então, você tem que ver como que vai ser a forma que você vai fazer. Que seja agradável pra você. E aqui eu coloquei sete objetivos que você pode colocar pra você poder alcançar a fluência, né? Aí ele coloca aqui um desafio pra vocês. Challenge significa desafio. E pra você fazer o quê? Mudar a língua, né? Que, por exemplo, do seu celular, do seu tablet. O tablet, né? Do seu computador. Você pode fazer essa mudança e colocar pra inglês. Só tenha certeza, gente, que você tá fazendo a mudança certa e que depois, caso você queira voltar, você tem que saber aonde que você vai ver, né? Às vezes você coloca pra árabe. Você fala árabe? Né? Então, você vai colocar numa língua que você conheça, né? E ele fala assim, siga o passo a passo acima que ele ensinou pra você como mudar as configurações, né? E liste 20 novas palavras que você aprendeu após navegar no aparelho que você escolheu pra trocar o idioma. Mas, caso você não tenha feito isso, você pode escolher. Ele colocou aqui palavras, verbos, nomes de objetos ou utensílios que você mais usa no dia a dia e listá-los em inglês. Eu coloquei aqui, por exemplo, se você mudou o seu aparelho, qualquer desses aparelhos, você o quê? Time and date, calendar, contacts, apps, games, gallery, store. Então, settings, né? Que são as configurações. E assim por diante. Eu te coloquei aqui tools, que são ferramentas, algumas ideias pra você, pra você colocar aí que você mudou. Mas, caso você não tenha feito isso, eu pensei de coisas que você usa no dia a dia. Eu coloquei aqui, classroom, objects, você vai escolher. Né? Eu tô te dando várias opções. Coisas que você usa em casa, você tem uma desk pra você poder estudar? Ah, professor, eu tenho um lugar que todo mundo vai, né? Até pra poder dar uma enroladinha. Né? Todo mundo vai pra onde? The kitchen, né? Pra cozinha. Olha só quantas coisas que você pode ter em contato todos os dias. E você pode, né? Falar isso tudo o quê? Em inglês. Ou então, você pode colocar também expressões que você usa nos jogos que você joga. Né? Ou então, em músicas que você ouve, expressões recorrentes. Fica muito a seu critério. Coloquei aqui mais um pouquinho também, aqui, ó. Em relação a várias atividades que pode fazer. Se você vai, né? Andar de bicicleta, você vai colocar o quê? Bicycle. Scooter. Né? Helmet, que você coloca na sua cabeça. E assim por diante. Eu espero que com isso eu tenha ajudado você. Nesse é a última partezinha do pet. É importante que você tome a frente. Que você seja o protagonista e o responsável pela sua forma de aprendizado. E agora que você chegou aqui, você sabe que a Escola Online está caminhando com vocês. Muito obrigada, viu? Um abraço. See you. E aí E aí E aí E aí E aí